Antes de começar o vídeo, galera, lembrando que tá rolando promoção lá na MypeCard. A cada 50 reais em compra, você ganha um cupom pra concorrer até mil reais em créditos lá dentro do site pra você comprar o que quiser. E se você usar o cupom Zuba, além de ajudar muito o canal, você dobra suas chances de ganhar. Então acesse o link aí na descrição pra ler todo o regulamento e agora sim, bora pro vídeo. Finalmente, temos o último tema de Wild Survivors, que é o Vanquish Soul Versus, descrito como lutadores que desencadeiam um movimento especial. Eles parecem ser baseados em personagens de um jogo de luta e isso também é referenciado no Versus no nome de cada um deles. E hoje, vamos conhecê-los. Então, já deixa aí seu gostei pra ajudar o canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ativa o sininho pra não perder nenhum lançamento. Me segue nas redes sociais UbaTCG pra acompanhar todas as novidades e agora sim, bora pro vídeo. E vamos começar com Vanquish Soul Versus Ryzen, que é um guerreiro de fogo de nível 4 com 1800 de ataque e 1500 de defesa que diz Você só pode usar cada efeito de Versus Ryzen uma vez por turno e não pode ativá-lo na mesma corrente. Se esse card for invocado por invocação normal especial, você pode adicionar o monstro Vanquish Soul, não guerreiro, do seu deck à sua mão. Efeito rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro de fogo, esse card não é destruído por efeitos de card nesse turno. Um monstro de fogo e um monstro de trevas destruam todos os outros monstros na coluna desse card. O Vanquish Soul Versus Pantera é uma besta guerrilha de terra de nível 4 com 1700 de ataque e 1900 de defesa que diz Você só pode usar cada efeito de Vanquish Soul Versus Pantera uma vez por turno e não pode ativá-los na mesma corrente. Se você não controlar nenhum monstro na zona principal, você pode invocar esse card por especial da sua mão. Efeito rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro de terra, esse card não é destruído em batalha nesse turno. Um monstro de terra e um monstro de fogo destruam todas as magias e armadilhas na coluna desse card. Agora o Vanquish Soul Versus Heavy Borger é um guerreiro máquina de trevas de nível 7 com 2500 de ataque e 1500 de defesa. Você só pode usar cada efeito de Vanquish Soul Versus Heavy Borger uma vez por turno e não pode ativá-los na mesma corrente. Durante a fase principal, o efeito rápido, você pode escolher um monstro Vanquish Soul que não seja a máquina que você controla. Devolva-o para a mão. E se isso acontecer, invoque esse card por invocação especial da sua mão. Efeito rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro trevas, compre um card. Um monstro terra e um monstro fogo, cause 1500 de dano a seu oponente. Também há o Vanquish Soul Versus Dr. Medlove, um monstro demônio de trevas de nível 4 com 1200 de ataque e 2000 de defesa. Você só pode usar cada efeito de Vanquish Soul Versus Dr. Medlove uma vez por turno e não pode ativá-los na mesma corrente. Se esse card for invocado por invocação normal ou especial, você pode adicionar uma magia ou armadilha Vanquish Soul do seu deck ou a sua mão. Efeito rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro de trevas, um monstro virado para cima que seu oponente controla perde 500 de ataque e defesa. Um monstro de trevas e um de terra, devolva um monstro com a face para cima no campo com a menor defesa para a mão. Em caso de empate, você escolhe. O Vanquish Soul Versus Pluton AD é um zumbi de fogo de nível 6 que diz Você só pode usar cada efeito de Vanquish Soul Versus Pluton AD uma vez por turno e não pode ativá-los na mesma corrente. Durante o turno do seu oponente, se você não controlar nenhum monstro na zona principal ou todos os monstros que você controla na zona principal forem monstros Vanquish Soul Efeito Rápido, você pode invocar esse card por especial da sua mão. Efeito Rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro de fogo, esse card ganha 3 mil de defesa até o final do turno. Um monstro de trevas e um de terra, esse card ganha 3 mil de ataque até o final do turno. E o grande boss do deck, considerado o grande boss do jogo, é o Vanquish Soul Versus Kaiser Vários. Um dragão de terra de nível 8 com 3 mil de ataque e 1.500 de defesa que tem esse efeito. Você só pode usar cada efeito de Vanquish Soul Versus Kaiser Vários uma vez por turno e não pode ativá-lo na mesma corrente. Durante a fase principal, o Efeito Rápido, você pode escolher um monstro Vanquish Soul que não seja dragão que você controla. Devolva-o para a mão. E se isso acontecer, invoca esse card por especial da sua mão. Efeito Rápido, você pode revelar os monstros apropriados em sua mão para ativar um desses efeitos. Um monstro de terra, esse card com a face para cima não é afetado pelos efeitos ativados do seu oponente nesse turno. Um monstro de terra, um monstro de fuga e um monstro de trevas destruam outro card no campo. O deck também conta com um monstro Link, que é o Rock of Vanquisher. Um Link 1 rocha de trevas de 0 de ataque que precisa de um monstro Vanquish Soul. Não pode ser usado como matéria Link. Enquanto você controlar o monstro Vanquish Souls, seu oponente só pode ter como alvo um monstro com ataque mais alto para ataques. A escolha dele em caso de empate. Durante a fase principal, Efeito Rápido, você pode ativar um desses efeitos. Invoque por invocação especial um monstro Vanquish Soul da sua mão. Ou adicione um monstro Vanquish Soul do seu cemitério à sua mão. Você só pode usar este efeito de Rock of Vanquisher uma vez por turno. As magias e armadilhas de suporte para o deck parecem ser ataques especiais desses lutadores. Ou fazem referência a mecânicas de jogo de luta, como continue, batalha em equipe e por aí vai. A Vanquish Soul Dust Devil é uma magia rápida que diz. Escolha um monstro Vanquish Soul que você controla, mude sua posição de batalha. Então você pode mudar os monstros com a face para cima que seu oponente controla para a posição de defesa com a face para baixo. Até o número de monstros Vanquish Soul que você controla com nomes diferentes. Você só pode ativar uma Vanquish Soul Dust Devil por turno. A Vanquish Soul Continue é uma magia rápida que tem esse efeito. Pague 500 pontos de vida e escolha um monstro Vanquish Soul no seu cemitério. Adicione-o à sua mão ou invoque por especial em posição de defesa. Você só pode ativar uma Vanquish Soul Continue por turno. A armadilha normal Vanquish Soul Trinity Burst escolha um monstro Vanquish Soul que você controla. Invoque por invocação especial até dois monstros Vanquish Soul da sua mão com nomes diferentes um do outro e atributos originais diferentes do monstro alvo. Mas seus efeitos são negados, também retornos para a mão durante a fase final. Então você pode devolver todos os cards do oponente nas colunas desse alvo e dos monstros invocados da sua mão. Você só pode ativar uma Vanquish Soul Trinity Burst por turno. E pra fechar a armadilha de resposta, Vanquish Soul Calamity Kaiser, que tem esse efeito. Quando seu oponente ativar um card de magia ou armadilha ou efeito de monstro que escolhe como alvo um ou mais cards que você controla, e você controla o monstro Vanquish Soul, negue a ativação e se isso acontecer destrua o card. E então você pode infligir dano a seu oponente igual o ataque de um monstro Vanquish Soul que você controla. Você só pode ativar uma Vanquish Soul Calamity Kaiser por turno. E esses são os Vanquish Soul. Um deck bem fechadinho com interações bem interessantes como dar bounce na mesa inteira do oponente, destruir cards na coluna e me parece bastante consistente. Mesmo precisando de tantos atributos diferentes na mão para se aproveitar de todos os efeitos. E você, o que achou? Comente aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu gostei e compartilha com seus amigos e grupos. Se você quiser e puder, vire membro. Esse mês os membros do canal estão concorrendo esse mini match e um trio de Ash Blossom. Então se você puder ajudar, ajuda aí que eu preciso comprar fralda, amigo. Muito obrigado por ter assistido até aqui e divirta-se nos duelos.